Nenê Nossas Coisas, Nenê Nossas Coisas, continua visitando mais uma família aqui na cidade de Sumé. Aqui, ó, tá uma irmã Elisa aí, ó. Nenê Nossas Coisas, visitando aí, ó, mais uma família aqui na cidade de Sumé. Isso aí, Maricinho, né? É. Você vê a realidade nua e crua do pessoal aqui. É verdade, Nenê, é verdade. Mais carente, né, da nossa querida Paraíba, né, que infelizmente não era parceira, Maricinho, mas infelizmente tem muita gente nessa situação, né, nesse interiorzão, meu Deus, né? É, isso é verdade, Nenê, isso é verdade. Não é só orla, não, de Cabo Branco, não. É isso aqui também, a Paraíba, viu, pessoal? É, isso mesmo, viu? É. Foi com a máquina, foi? A máquina da Paraíba. Olha aí, Nenê visitando mais outra família que tem ali, ó. Como é o nome da senhora? Tamires. Tamires, olha aí, Tamires aí, tá vendo, Nenê, fez a visita aqui, mas infelizmente não vai poder fazer nada, né? Nenê fez a casa do Sr. Arnaldo ali, mas... Infelizmente, aqui é a terra da igreja, aí não pode... Olha, ele começou a cavar a casa do Sr. Arnaldo. Foi, né? Vamos aqui, ó, o Nenê vai visitar mais uma... Aí parou, porque eu tenho que ver que não tem que ver, né? Foi, arrumou até os tijolos e já trouxe pra cá. Sem energia, né? Eu levo aqui sem energia. Meu amigo Luiz Falcão, aquele abraço, Luiz Falcão, publicidade, lá em Mato Grosso. Gente bacana demais, minha irmã, Verônica, lá em Primavera do Leste. Roberto do Ovo, aquele abraço, não esquecendo de tudo. Meu amigo Francisco Chico, de Poço Fundo. Olha aí, tá vendo? Conhecendo o Nenê aqui, olha aí. Tá vendo aí, ó, vamos aqui a visita de mais uma família aqui. Nenê vai dar uma olhada aqui. Mas vamos lá por aqui, né? Vamos caminhando por aqui. Vocês vão olhando aí, passo a passo aí. Agradecendo, já mandando um recado, um abraço pra meu amigo Renato Moraes da CTV. E a quem tá acompanhando isso aqui. Ela não tá por aqui, ó. Diz aí, Nenê, vamos pra cá, Nenê. Olha. Olha aí, tá vendo aí que coisa bacana, olha. Suspendeu a orça suspensa. Olha só aí que coisa. Capim por aqui, ó. Mas é verdade, viu, Nenê, é verdade. Vai se adaptando de acordo com o contexto local ali, o contexto de momento, né? É verdade isso, Nenê. E aquela realidade local, né? Isso. Vai se adaptando, vai se ajustando, né? É verdade, viu? Viu, é verdade. Se virando como pode, como diz, né? É, isso mesmo. Mais um dia, vem o dia da gente, né? É, isso aqui. Vem tá arrumando cantar assim, sabe? Adê! Seu irmão. Com trabalho a respeito. Sabrina! Com trabalho a respeito, nada não.